Neném, cadê Manu, cadê? Ah, que princesinha! Cadê Manuzinha, cadê? Essa princesinha. Oh, eu tô aqui, Fale. Eu tô aqui, papai. Bunhequinha. Cê é muito linda, Neném. Cê é muito linda. O quê? Cadê os peixinhos, cadê? Hã? Cadê os peixinhos? Cadê os peixinhos, cadê? Vamos brincar, vamos? Tá. Vamos brincar, vamos? Cadê Manuzinha, cadê? Cadê Manuzinha? Aço! Coloca no rostinho, assim, ó. Assim, ó. Coloca assim. Coloca, né? Assim, coloca no rostinho. Cadê Manuzinha? Aço! Ah, princesa. Vamos colocar no rostinho, vamos? Assim, ó. Cadê Manuzinha, cadê? Aço! Manuzinha.